Olá, meus amigos, tudo bem? Cláudio Brito falando. Esse vídeo é para tratar de um assunto muito importante para todo mentor. É a sua autoridade. Cláudio, como é que eu faço para alavancar a minha autoridade, para trabalhar num nível diferenciado, crescer como mentor? Esse é o assunto desse vídeo. E se você curtiu, lembra de dar o joinha, lembra de compartilhar com as pessoas que você mais gosta, porque certamente esse vídeo vai te ajudar a fazer a diferença na vida de muita gente. Muito obrigado pela tua audiência. Vamos ao ponto agora que é como é que eu posso alavancar a minha autoridade. Bom, o primeiro ponto que você tem que ver é que a autoridade é um reconhecimento do teu trabalho. Sendo um reconhecimento, é uma série de ações que você vai fazer durante todo o teu trabalho para que a tua autoridade seja reconhecida. Então, é um trabalho que vai andar em paralelo com a tua linha do tempo. Então, se você começou a trabalhar aqui, você vai andar para cá, né? O trabalho da tua autoridade vai andar junto. Como é que eu posso fazer isso? Tem várias formas, tá? A gente entrega também até uma ferramenta para você avaliar a tua autoridade dentro dos nossos treinamentos. Mas o ponto importante que você deve perceber é, por exemplo, questão de depoimentos, né? O nível, a quantidade, a qualidade das pessoas que fizeram treinamento com você e que recomendam o teu treinamento. Isso é muito importante, vai te ajudar bastante em alavancar a tua autoridade. Se você puder também estar em conjunto, estar próximo aí de assessores de imprensa, pessoas que vão ajudar a oferecer o assunto que você trata para os meios de comunicação. Isso pode gerar matérias, artigos, pode gerar capas de revista, pode gerar entrevistas em rádio, jornal, televisão, revistas. Tudo isso vai ajudar você a alavancar a autoridade. Muito importante também você participar de eventos, tá? Hoje você tem aí uma série de eventos. Você mesmo pode criar eventos hoje, né? Eventos que funcionam totalmente digitais. No passado, eu quero confessar para vocês que eu ficava muito triste, porque às vezes eu vi eventos sendo promovidos e eu não estava neles. Até que chegou um ponto que eu disse assim, poxa, se eu não estou, por que eu não crio um? E aí eu criei o Brasil Empreendedorismo, né? Foi um evento que teve mais de 20 mil participantes de 51 países. Foi um baita evento. Teve cobertura da pequenas empresas, da Exame, da Endeavor e por aí vai. Então, por que a gente atingiu esse patamar? Porque a gente olhou, viu a oportunidade e criou um congresso que teve até a participação da Linda Weiman, né? Que é uma pessoa aí muito conhecida, fundadora do Linda.com. Foi comprado pelo LinkedIn por 5 bilhões de dólares. É uma mega empresária americana, né? Que cresceu bastante porque fazia realmente um treinamento diferenciado na área de criação de imagens para a internet. Eu fui cliente, inclusive, da Linda Weiman, né? E posso dizer que o trabalho dela era realmente primoroso. Então, a autoridade é uma coisa que você não... É uma coisa pontual que você vai fazer e vai dizer Ah, agora eu tenho autoridade. Não. Você vai ter que subir na escala da autoridade. Existe uma pirâmide, né? Uma pirâmide que você imagina que é a base como sendo uma base generalista, ou seja, você fala de qualquer assunto. Então, já vai entendendo que para ter autoridade você precisa verticalizar, né? Escolher um assunto e falar só dele. Então, você pode, por exemplo, passar um nível sendo especialista. O que é especialista? É você falar só sobre um assunto. Ser especialista em determinado assunto. O que eu fiz? Eu separei, por exemplo, o meu perfil pessoal do perfil da Global, que é um perfil extremamente profissional que só fala de mentoria. Por que eu fiz isso? Porque aí eu fiz uma separação dos perfis e no da Global eu verticalizei. Então, a Global é entendida como especialista no assunto de mentoria e eu estou todo o tempo lá falando sobre esse assunto, ok? O que a gente pode pensar mais? Vamos pensar em possibilidades para alavancar a tua autoridade. Muito importante você olhar para o teu posicionamento e descobrir se esse posicionamento é um posicionamento que te satisfaz. O que eu posso dizer, por exemplo, em relação a isso? De repente, você está falando com um perfil que fala, por exemplo, com pais e você não quer mais falar com pais, você quer falar com empreendedores. Então, você precisa ter a coragem de mudar esse público. Cláudio, mas se eu fizer isso, eu vou perder parte das pessoas que me seguem? Vai! Mas isso é bom. Por quê? Porque se você mudou de público, você invariavelmente perde o que você fez, né? As pessoas deixam de te seguir e vão seguir outras pessoas. Nenhum problema com isso, natural. Mas elas vão realmente te procurar de outra forma, né? Elas vão... Na verdade, as pessoas que vão te procurar são as pessoas certas, as pessoas que vão consumir o teu produto, que vão consumir o teu conteúdo. Então, é muito importante porque isso vai direcionar as pessoas para fazerem a coisa funcionar de forma diferente, né? Vai fazer as pessoas entenderem que você mudou o teu posicionamento e vão atrás disso. Agora, é importante que você olhe para outros materiais que a gente trouxe, tá? Principalmente porque esses materiais aí, eles vão fazer com que você tenha uma nova visão de mercado. Por exemplo, eu gravei um vídeo falando um pouco desse trabalho de venda de mentoria, né? Para você ter um entendimento mais amplo do que eu estou dizendo aqui, É importante que você enxergue aquele material. Por quê? Porque a gente fala, por exemplo, de público. Você precisa encontrar um público. Encontrou esse público. Encontre a dor. Encontrou a dor que você soluciona, faça uma imersão nessa dor, né? Você vai precisar aprofundar nela para entender realmente a força que essa dor tem. E quanto mais aguda essa dor for e você resolver, mais chance você tem de evoluir, tá? Então, realmente, é um ponto aí que você deve observar para que você consiga alavancar a tua autoridade. Então, vamos resumir aqui para a gente finalizar. Você pode trabalhar assessoria de imprensa. Vai te ajudar a ter uma visão mais ampla de mercado. Você pode trabalhar teu público, né? Ter o posicionamento, ou seja, falar com um público específico. Escolher uma dor e aprofundar nessa dor, né? Você pode também começar a trabalhar as tuas publicações, né? A tua forma de se divulgar num caminho único, né? Numa direção única e deixar de falar de múltiplos conteúdos. Assim, você é percebido como um especialista da área e você começa realmente a olhar de forma diferenciada para aquilo que você... não só você olhar, mas como o teu público também perceber aquilo que você está entregando. Outra coisa que você pode fazer com o tempo, gente, é começar a melhorar ativamente o conteúdo que você está entregando. Aí eu estou falando da qualidade dos vídeos que você faz, a qualidade das postagens que você faz, a frequência das publicações que você tem. Tudo isso vai somar nesse trabalho que é um trabalho contínuo para falar de autoridade. Espero que eu tenha ajudado, né? Espero que você reflita aí sobre esses vários pontos aí envolvendo a tua postura, a tua carreira como mentor e isso faça com que você consiga realmente ter uma visão diferenciada do mercado e consiga evoluir dentro da tua profissão. Lembrando que a autoridade não é uma atividade pontual que você vai fazer para alavancar. Você vai, na verdade, construir essa autoridade ao longo do tempo. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.